Quero mais dias de sol, festa ao anoitecer Ver o dia acordar, por dentro me amanhecer Verdades são mais que palavras Não espero serem ditas Não me prendo a quase nada Já que detesto despedidas A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia, quando um vai o outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia, quando um vai o outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais Quero mais dias a sol, sem problema se chover Ver o dia acordar, que é bom pra não esquecer Verdades são mais que palavras Não espero serem ditas Não me prendo a quase nada Já que detesto despedidas A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia, quando um vai o outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia, quando um vai o outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais Vou ficar pra ver o outro dia amanhecer 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 A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia, quando um vai o outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia, quando um vai o outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais 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 Vê se fico um pouco mais